Uaaaah! Uaaaah! Prazido! Oi! Juuu! Rukiii, galinha! Eu não sou galinha. Das daqui é a máscara que eu peguei no quarto do Prazido. Ahh, no quarto. Ah, peraí, peraí, peraí Gente, ah, vocês repararam uma coisa? O quê? O quê? Vocês não... Já sei, já sei, já sei Tá nascendo o bigode no minguado Ah, tá nascendo, tá nascendo o bigode Não, não era isso não Ih, você mudou de óculos Ah, sim, eu mudei, agora tá muito bonito Então, pessoal, vocês não repararam? Não Ah, já reparei, falei já do seu óculos Não, não é isso, é isso aqui, ó, meu balão, bonito Balão feio Não O meu é de água Ah, vocês estouraram meu balão Eu vou te dar uma boneca Pode ficar Ah, uma boneca, uma boneca muito boninha Ela é muito pequena Qual o nome dela? Ah, essa aqui é essa Lara Croft Ah, Lara Croft Então, pessoal, vocês não repararam que a gente tá numa ilha sozinho Ah, a gente tá perdido É o seu caminho É o seu caminho Peraí, peraí, peraí Eu tava na ilha sozinho Aí apareceu o Hulk Aí apareceu a Ju Aí apareceu o Prózido Pessoal, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, a tia acordou aqui também Só não tinha te visto Não, meu barco afundou Achei Pessoal, tem alguma coisa aí? Tem um curioso Quem é o curioso? Um curioso verde Ah, tá Então Eu não sou curioso Pessoal Achei O que? O que foi? Oh, fala Ah, não Ele não vai falar, amiguado Eu quero saber Fala, fala, fala Fala logo Vem cá, vem Ah, eu vou ver Como eu vou Como eu vou Vem Ah, bê, bê, bê Ó, vem Dê pra o Tudo meu Ah Mas eu não achei Ah É tudo Tudo Pessoal O que? Não sei se vocês repararam Mas a gente Tá preso Mas a gente Tava preso na ilha De qualquer forma Sim, mas agora A gente tá preso Embaixo da terra Como é que a gente Vai pedir socorro? Eu tenho um telefone Licença Ah Só você ligar Não vai ter Sinal não Esse telefone Ah, eu tenho O melhor Ah Caraca É um telefone Mais antigo Que o outro Gente, vocês sabem Que esse telefone Eles não Funcionam mais A última vez Que eu liguei Foi em 1959 Mas acho que ele funciona Caraca Você tem Quantos anos? Eu tenho um ano Um ano? Um ano A cada um ano Ah, tá Então tá explicado Então, pessoal Eu tenho aqui O meu martelo E dá pra gente Quebrar Ele é muito lento Não vai quebrar Nem Nem plantas Isso daí Então A gente precisa Arrumar um jeito De sair daqui Que tal a gente Procurar uma saída E sair pela saída Ah É o melhor jeito Eu concordo Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Eu tenho Aqui Esses bonés Que eu comprei E eu tenho só dois Que eles voam Ah, tá Então Você só tem dois? Sim Eu vou dar um pra Ju Um pro Prazido E um pra você Então não é dois É quatro Não tem Só tem dois Só tem o O Prazido E a Ju E eu Ah, então não é dois É três Tchau, pingado Não, pessoal Não, não Você não pode me deixar aqui Toma Eu sou coração bom Ah O Prazido É coração Mais bom Do que o bom Você tem que botar na cabeça Pra voar, né? Ah, tá Tá bom Eu esqueci Agora eu voo Eu voo Sai daí Eu tô tentando Colocar os blocos Vem Ai, que difícil Eu tô esperando vocês aqui Pronto Pronto Ah 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 Pronto Alguém aí Eu tô aqui Ah Você vai ter que deixar a sua bigorna pra trás Não Não Então eu vou fazer uma casa aqui pra mim Colocar minha tela Não Uma casa Deixa eu morar com você Ah, eu também quero Não, eu vou morar lá fora Daí Eu vou morar aqui também É que é melhor uma casa Não Que a casa é só minha Só tem uma cadeira Sim Uma geladeira Eu vou assaltar a geladeira Você fica olhando pra geladeira? Eu converso com a geladeira Então, pessoal A gente precisa pedir socorro E o telefone é aqui, né? Não Não funciona E agora? Já sei Tenta procurar sinal com a bússola É Sinal Ai, ai Você é muito engraçadinho, né? Já sei O quê? Que tal a gente escrever uma mensagem de socorro no papel higiênico aqui, Ju E mandar nos correios É uma ótima ideia E se a gente pegar uma fogueira e fizer um sinal de fumaça escrito SOS? Eu já fiz, eu já fiz isso aqui, ó Mas como é que a gente vai fazer a fumaça, fazer SOS? Não sei Isso eu não pensei Eu prefiro mandar a carta dos correios Eu também É uma ótima ideia Olha o que eu fiz Olha pra trás, seus burros Olha Eu coloquei isso aqui pra alguém ver Mas ninguém vai ver É cone Pra todo mundo ver e chamar atenção Não, não Eu não consigo ver Como é que o Pósito vai ver? A Ju vai ver Não consigo Eu não enxergo não Eu tô sem óculos Então Seu amigo foi abduzido por um ET Não, não O Pósito tava aqui agora Pósito É, tava mesmo Gente Pessoal O quê? Eu acho que o Pósito foi embora E deixou a gente aqui Eu sei o que ele fez Ele entrou dentro da caixa de correio E foi pro correio Ah Então funcionou Então será que isso É uma maneira Da gente sair daqui? Não Que é Vocês são muito burro Sabe o que essa ilha tem? Essa ilha Há cinco anos atrás Várias pessoas foram abduzidas por ET Que estavam aqui Por ET? Por ET Exatamente Por ET Eu não acredito nessa história Acredite quem quiser acreditar Porque agora eu vou embora Ah é E pra onde que você vai seu burro? Eu tenho nada mais Nada menos que Um bote pra mim E nadando Tchau Minguado Tchau Como com ele? Você tem Bum Não Não me deixa aqui O barco vai quebrar? Tá muito pesado Vai quebrar 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 Ele vai Você quebrou o barco Minguado Eu acho Que Eu tenho A nossa saída Uau Eu vou chocar ali Uma fumaça E os helicópteros Vão ver E a gente vai sair Dessa ilha Essa fumaça é ruim Sim Mas vai ajudar a gente Não vai Quem viu Foi passarinho que viu É Eu acho que a fumaça acabou Então a gente tá preso pra sempre Ah